Eu não fico contando, acho besteira Mas hoje fazem N dias da nossa junteira Não me ligo em conta, acho melancolia Mas já é dezembro, aquela estripulia Não acredito em nada, eu não sou amuleto Amo gato preto E contos de fadas Bíblia de página fumada Santo grau da madrugada Você me dá sorte Fico mais forte Vindade, fase fina Dividade emancipada O milagre da rotina Todo dia em nossa casa Milagre do banho quente O dia sorridente A ligada à noite quente Pela madrugada Vá diva divina De vida emancipada O milagre da rotina Todo dia em nossa casa Milagre do banho quente O dia sorridente A ligada à noite quente Pela madrugada O milagre do banho quente Milagre do banho quente O milagre do banho quente E o milagre do banho quente Eu não fico contando, acho besteira Mas hoje fazem N dias da nossa junteira